Olá! Quer ganhar um ebook? Então inscreva-se no nosso canal, aciona o sininho para receber notificações de novos vídeos e vai no comentário e deixe o seu e-mail, assim a gente pode enviar o ebook. Beijo, aproveitem o vídeo! Oi pessoal, mais um episódio do Fáscia em Casa. Eu vou compartilhar hoje aqui com vocês uma série de exercícios que eu faço toda manhã. Bora lá? Vamos lá! Então, primeiro eu alongo o meu quadríceps, tá? Dessa forma, fazendo pequenos balsas e mudando de direção, que é para pegar a Fáscia do quadríceps. Ponto até mais ou menos sete e mudo. Alongo ao máximo e pausa. Dois, mudo a direção. Sete. Próximo é para o isquio tibial. Eu posso colocar sobre uma superfície ou posso fazer no chão, tá bom? Então, a gente vai fazer isso para o isquio, também com bounces. Mudo a direção da mão e do pé. Troco. Troquei. Depois, eu vou fazer para os adutores. Então, alongo o máximo. Olha o meu pé. Pé aqui, tá? Alongo o máximo e balanço. Um, dois, a mão lá para frente. Três, quatro, cinco, seis, sete. Outro lado, vou mudar o ângulo aqui para vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O próximo é o gastroquinêmio, tá? Então, coloca a mão na parede. Alongo o máximo. Deixa eu mostrar aqui melhor. Alongo o máximo que eu puder o meu gastroquinêmio e começo a fazer os balans. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Troco. Máximo de alongamento. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Depois, eu começo com a fase de balanços. Então, para o membro inferior, começo. Um, dois, quatro, seis, sete. Troquei. Um, dois, sete. Depois, o braço. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Depois, a face atora com o lombar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ok? Depois, eu faço um pouco de mobilidade para o tornozeiro. Então, fico de cócoras, tá? E faço um caminho um pouquinho para frente, para trás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Troco a minha linha espiral. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Depois, meu peitoral. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ok? E é isso. São cinco minutos de exercício matinais, seguidos depois de uma meditação, que te deixa pronta para começar o dia. Um beijo e até a próxima.